Meus amigos, a gente entrou aqui no Route 6, né? Vamos ver qual que é a boa. Eu tirei aqui o som porque tava... Meu Deus, vamos aqui. Já estamos aqui dentro. Ali estão os guardas, né? A gente tem os dois círculos e acho que é o quadrado, né? Que é o supervisor. É, o quadrado ali que é o supervisor. Bom, vamos entrar aqui. 15 de 100. Vamos ver qual que vai ser a boa, né, gente? Vamos ver qual que vai ser a boa. A gente pode expectar. A gente também pode ter o nosso inventário. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, 25 de 100. Ok, 26, 29, 30, 32. Vamos ver. Nossa, será que eu vou conseguir sobreviver? Eu sei que eu sou o número 260. Ou 260. Vamos ver qual que vai ser a boa, hein, meus amigos? Vamos ver qual que vai ser a bonita mission. Vamos lá. Tá, o jogo. Vamos lá. Ok. Procurando por players. Os caras têm duas wins. Hum, deixa eu tirar esse efeito sonoro cabreiro. Vamos lá, vamos correr. Vamos correr, meus amigos. Vamos correr. Tá. Cadê? Cadê? Bora. Cadê? Cadê? Ah, tem um tempo ali. Tem um porquinho ali, ó. Tá vazio. Oi, galera. Olha aí. 3, 2, 1. Será que agora vai? Abriu. 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 Nossa, cara. Calma, calma. Calma, gente. You make outro fish game. Vamos ver, gente. Qual que é o primeiro jogo? Vamos subir pra cá, né? Vamos ver qual que vai ser a boa. Vamos subir as escaditas. Vamos subir as escaditas. Bora, bora, bora. Primeiro jogo é esse daqui. Qual será o primeiro? Ai, meu Deus. Vamos. Calma. Está no... Ué, a gente não consegue sair mais, hein? Vai acender as luzes já, já. Sério, eu tô muito nervoso. Qual que é o primeiro jogo? Ai, 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 que vamos ver como é que vai ser. Nossa. O que será que tá pegando aqui, meus bons? Não sei. Corro. Tá, tá. Vocês estão escutando de fundo, né? Acho que tá bem baixinho. 5 minutos. Vamos lá. Abriu. Batatinha frita. 1, 2, 3. Opa. Pera, pera. Tá falando alguma coisa? Tá, ele tá explicando. Batatinha frita. 1, 2, 3. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. A gente tem 5 minutos pra chegar no final, gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, preola. Vai, vai, vai. Blue Light. Eu não me movi, hein? Calma. Tô nervoso. Vai, 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 vai. Opa. Opa, calma. Calma, eu já sei, eu já sei. Nossa. Calma. Ninguém se moveu. Tô nervoso. Tô muito nervoso. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Parou. Calma. Parou, parou. Sabia. Sabia. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Parou. 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 Aí. Corre, 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 corre. Cara, tô nervoso. Corre, corre, corre. Ai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Consegui. Consegui. Já era. Agora consegui. Ai, meu Deus do céu. Que agonia. Meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, quase que não deu. Meu Jesus amado. Que isso? E tem muita gente ainda, cara. Meu Deus. Não precisa ter pressa pra completar. São cinco minutos. Ai, meu Deus. Que trampo. Nossa Senhora. Tem uma pessoa ainda aqui. Calma. Duas, no caso. Vai, vai. Termina. Isso. Vai morrer aqui. Nossa, já era. Ai, meu Deus. Que agonia no coração. Ué. Tem alguém lá no final ainda? Não. Acabou. Meu Deus do céu. Sério. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Quem tá vivo ainda? Ah, eu tô vivo. 260. Bora, meus bons. Bora, meus bons. Tem mais jogo ainda por vir. Vamos pro segundo jogo. Vamos pra cima deles. Ou será o segundo game? Bora, 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 bora. Acho que eu já sei qual que é. Nossa, eu já sei qual que é. Meu Deus do céu. Ó, uma agonia dá, ó. É louco. Dá uma agonia, dá uma agonia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 meus bons. Ai, ai, meus bons. Vamos lá. Faz aqui. Eu vou no triângulo, gente. Eu tenho que ir muito no triângulo. Bora, 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 bora. Triângulo, triângulo. O triângulo é muito mais fácil. Eu não vou no guarda-chuva, meu amigo. Não é nem a pau que eu vou no guarda-chuva. Vamos ver aqui que eu vou no triângulo que é mais fácil. Muito hardcore, meus amigos. Muito, muito hardcore. Bora, bora, bora. Aí, mano. Triângulo, triângulo. Bora. Ó, boa sorte. Vamos lá. Tem uns guarditas aqui. Ó, o que que é isso? Aham. Ah, e aí? Aham. Não tô entendendo. Calma. Tá, não tô entendendo. O que a gente tem que fazer? Ah. Clique no cookie. Calma. Calma. Ah, nossa. Eu já sei o que que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir aqui, ó. Não. Não. Ah, nossa. Eu tenho que fazer aqui na pontinha. Hum. Acaba quebrando. Calma, calma. Ó, mas eu escolhi o... Eu nem escolhi esse, cara. Ah, não, não, não. É zoado. Eu nem escolhi esse daqui. Ah, eu nem escolhi esse daqui. Ó, pode parar. Pode parar. Pode parar. Maior injustiça do mundo foi isso, cara. Maior injustiça do mundo. Eu nem tinha escolhido o guarda-chuva. E me deram o guarda-chuva. Logo, logo, qual o mais difícil, né? Obrigado, obrigado aí, tá? Obrigado. Muito obrigado aí. Muito justo o jogo, tá? Muito justo. Será que se eu colocar aqui o áudio, a gente escuta a musiquinha lá da Batatinha Frita? Vamos ver qual que vai ser a boa, né, meus amigos? Entramos em El Game. Eu nunca me senti tão injustiçado na minha vida. Não valeu aquela primeira, hein? Porque eu não escolhi aquele. Ô, pode parar, pode parar. Pode parar, pode parar. Vamos nessa, vamos nessa. Vai começar. Meu Deus! Corre, 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 corre. Calma, para. Já vou parar porque eu só sei. Ai, meu Deus, um monte de gente vai embora aqui. Corre, 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 corre. Vai, 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 corre, 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 corre. Calma. Ninguém. Todo mundo muito bem. Calma, calma, calma. Tem muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Vamos manter a calma. Vamos manter a calma, meus amigos. Vai, vai, vai. Hum, meu Deus! Que isso? Ai, cara. Meu Deus, meu Deus. Vai, vai, corre, 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 corre. Não fui eu, hein? Eu não me movi. Que isso? Que isso? Ai, ai. Sabia. Ah! Ah! Meu Deus! Falhou o sistema ali. Eu passei, passei. Já passei, já passei. Já passei. Nem, nem, vem. Meus amigos, eu deblei o sistema. Nossa, eu deblei muito o sistema. Eu me movi um pouco mais pra frente e não consegui. Nossa! Eu deblei o sistema. Vai, vai, cara. Pode ter calma. Relaxa, relaxa. E aí, meu bom? E aí, companheiro? Beleza? Meu Deus, eu nunca passei por tanto sufoco em minha vida, meus amigos. Nunca, 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 nunca passei por tanto sufoco em minha vida. Vamos subir ali pra cama? Não, né? Vamos direto ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, time. Sério, eu nunca passei por tanto sufoco em my life. Em my life. Eu nunca passei por tanto sufoco. Sério. Vamos embora, vamos embora. Aqui, é sério, agora se eu não for o desenho que eu escolhi, ah, meu patrão, aí o bicho vai pegar pro seu lado, beleza? Aí o bicho vai pegar pro seu lado. É sério. Ó, 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 eu já cheguei aqui, eu já cheguei aqui, ó. Eu já escolhi o meu, eu já escolhi o meu. Eu já escolhi o meu. Eu já escolhi o meu. Nem vem. É, foi, 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 foi. E agora? Nossa, se não for o que eu escolhi, é sério, eu quito desse jogo. Eu quito, eu quito muito. Eu vou pra quito lá no Equador e não sei o que que eu faço. Meu Deus. Meu Deus, vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus. Vamos ver. Dá pra ganhar agora, dá pra ganhar. Tá, tá. Vamos ver, vamos ver, velho, velho. Clica no cookie. Ah, o tempo eu escolhi. Cara, na moral. Calma, calma. Calma. Ô, ô, ô. Ai, calma, 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 né, campeão? Calma. Calma, né? Calma, calma, calma. Nossa, esse daqui tá fácil. Calma. Calma aí, velho. Mano, eu nem tô... Não, 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 não. Pra parar, pra parar, pra parar. Eu nem tô clicando. Ah, não, 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 não. Pra parar, pra parar.